Música Música Essa dupla de fraco, não tem o verso óbvio Hoje outra vez que foda em vez de burro que me sobe Calma, calma, cê tá ligado truta que eu vou sugar sua alma Ele é o Tavi, você pra mim é um fraco Hoje não vai ter paçoca, eu vou socar um soco na cara desse otário Vixe Maria, tá travando Eu só não entendi qual que foi me convidado Ele que é minha alma, você foi com demência Mas nem só minha alma adquirir minha essência Música Música Essa só é essência de bosta, você falou de beber Irmã é louca, hoje cê para de comer Porque arranca os dentes na sua boca Ah, engraçado, eu vou desengonendo Falou na minha paçoca, só que tá me devendo E o cara é empadão Puta de pariu, essa rua é por todos os ambulantes do Brasil Peraí, peraí, peraí Peraí Truta Truta, eu não preciso da sua essência Você vai entender que cê não é minha concorrência Cê tem que entender que o meu rap é compromisso Eu vim da zona left, é mais decença que isso Eu também vim, você é demente Se me acompanhar, sua cidade tira as lentes Não dizer ganho, represento a função Deixa o seu legado com a minha nova geração Lá, nova geração Eu espanso, eu deixo um pedaço em cada canto Se corto, agora se fudeu cada ambulante ou cada ambulância Pra recolher os pedaços seu Pelo, pra ele, pra ele, pra ele Com o motivo, certo? Aí, narca, pra um só E com vontade, pra ele de rima Barulho, quem gostou, das imagens de Saboró e Jorge Pelo, pra ele É isso, diferentemente Barulho pra quem gostou, das imagens de Tavim e Tauê Sai pro pro resto jurado de 10 3, 2, 1 1, 0, Jardim, isso é bom Nada está perdido, hein? Porque tudo que vai Volta! E quem terminou? Contesta! E vem com geral com a mão lá em cima Vem com as duas mãos lá em cima Vocês já sabem, né? Daquele jeitão Vem mandar aquela vibe Oh, oh, ei Oh, oh Ela não pra igualidade É o rap, é o funk O que vocês querem ver? Se ela deu isso, a vontade É o rap, é o funk O que vocês querem ver? Sgt! Vem no futebol Votaça é esse, caras Votaça é esse, caras Votaça é esse, caras Votaça é esse, caras Ele vem aqui falar que eu tava devendo Só que cê tem que entender Que eu não tô te entendendo Última coisa que eu comprei Eu já esparro Te mandei cinquenta conto Mentiroso do caralho Ah, na hora é liado Mandou cinquenta conto Mas mandou não fica errado Tá entendendo? É que na verdade eu mando rap Cê me deve paçoca Tristar e moraquete É, pode ir pra Na próxima dupla me chama Que eu te carrego pra eu pagar Beleza, parceiro, seu arrombado Você é igual paçoca Hoje você sai esfarelado Ele já sai esfarelado Aí o talento multiplica Por todo pedaço Ele não precisa Tá do todo início ao fim Mas vota que o Tazim É somente o Jorgin Ah, só que eu nem tô sabendo Mas tá tudo bem meu mano Eu vou desenvolvendo Não vou pagar paçoca Pra mim ser um aliado Paga-se com agora O arrombado do falado O que? Flexão? Isso eu me irrito Já vou na questão Só tá pagando lito É verdade certinho Cê atacou o Jorgin Batei que eu é em Tavim É mais pra ele, família É, realmente eu tô tipo o Jorgin Essa é a parada que ele falou do Tavim Com o clipe de punchline Com o nome de vitória Com o clipe de rima E com o quarto da história Mas veja a bola, hein Essa sua história Eu posso fazer também O seu erro é tentar chegar aqui E se crescer Tentar fazer história Com o cani de merecer Barulho pra esse rote Daquele poderinho do comarete Rápido e rasteira Rápido e rasteira Barulho quem gostou Das imas de Gauê e Tavim Diferentemente o barulho Pra quem gostou das imas de Sabuô e Jorge Mais ou menos ali Jorados em 3, 2, 1 Um terceiro round Um Sabuô e Jorge Vamos ver pela plateia Plateia, mais uma vez Pra uma dupla Sói com vontade Barulho quem gostou das imas de Tavim e Cauê Sabuô e Jorge É isso, certo? Sabuô e Jorge Para a próxima fase Mais ou menos Barulho pro Tavim Pro Cauê Aí, família Senhor!